Com licença, minha gente, que a nossa festa vai começar. Mas antes, eu quero ver quem é que vai adivinhar. É uma festa que acontece uma vez no ano, sempre no mês de junho, celebrando a fabulsa, a colheita e tem até culto. Os solstícios de verão é celebrado na Campina, uma mistura de festa pagã com celebrações de vida. Mas tudo mudou com a chegada dos portugueses nas terras do Piniquim, o povo ao que já falava, o Tupi-Goraní. Mandioca, canjica, biju e pipoca, alimento que os indígenas agradeciam em uma grande roda. É um mês de celebração, onde todo mundo decora a casa, a escola, com bandeirinhas e balão, cultivando as amizades, principalmente a união. E para manter a tradição, todo mundo se veste como sertanejos, escutando a nossa música, que vai desde baião, chota e forró, e seguimos dançando o dia inteiro. Para a festa ficar melhor, tem até encenação. Chama o boi do Mar do Norte, e aqui te põe uma mão. E não para por aí, não. O melhor são as brincadeiras. Pescaria, pau de cerco e carrinho de mão. Tem gente que pula até a fogueira e convida o irmão. Para finalizar o adivinho, vou chamar os três santos. O primeiro é o Santo Antônio, o santo casamenteiro. Dizem que as mulheres deixam ele de castigo, para poder casar primeiro. E o segundo, São João, o santo de todas as águas. O nome dele é batizado, purificando as almas. E o terceiro é São Pedro, o irmão da chuva, protetor dos pescadores e também das viúvas. E no balo da quadrilha, ele grita, olha a chuva! E aí, já sabe que festeira que é? Quem disse festa junina, pode ir preparando a fogueira e a boa comida, celebrando não só os três santos, mas a nossa cultura popular brasileira que é assim, tão rica. E o que você acha dessa festa, professor Marcelo Reiger? É a festa que eu mais gosto. É a festa que eu tenho a lembrança de como ela era comemorada. Ela ocorria, então, com preparativos na véspera, que era a colheita do mastro na floresta por dois lenhadores. Esse mastro era abençoado, era trazido por toda a comunidade nas costas até o meio do arraial. Nele era fixado as bandeiras, né? Da festa junina. E esse mastro, então, como uma estela, ele era o marco do início das festas, né? Essas bandeiras que tinham na parte superior do mastro eram as bandeiras dos santos a qual essa festa, ou o mês, era dedicada. Algumas bandeiras só tinham o São João, outras eram uma bandeira tripla, homenageando o Santo Antônio, São Pedro, e Santo Antônio, e outras até em formato quádruplo, um retângulo de pano com bandeirolas penduradas, com as imagens dos quatro santos do mês. Em volta desse mastro e em volta da fogueira, também, aí, se dançavam, e ali que, esse era o arraial onde a festa acontecia. coberta de banderolas coloridas, né? O céu cheio de balões, né? E estrelas artificiais de fogos de artifício, né? Isso fazia um clima muito festivo, né? A festa começava com o casamento caipira, né? que é uma sátira ou uma comédia do problema da gravidez antes do casamento. Então, a noiva grávida chegava ao altar trazida pelo pai, tinha o altar preparado, o padre, os coroinhas, um delegado, seus assistentes, os padrinhos de casamento, e esse era era o elenco desse alto do casamento, né? A noiva entrava quase desmaiando porque o noivo não estava, mas o pai pedia ao delegado, o delegado ia buscar o noivo, o noivo era trazido obrigado para casar, dizia assim no altar sob a mira da espingarda, e assim começava a festa, isso marcava o início da festa muitas vezes era a própria noiva que fazia o fogo, atéava fogo na fogueira, e ali então começava a ser a cumilança, os jogos, as brincadeiras, o pau de sebo, as corridas de argola, corrida no saco, o tiro ao alvo, essas eram as brincadeiras ali que a gente tinha. Essa festa junina talvez seja a festa de cunho rural, onde o homem do campo mais aparece expressando seus valores. Então, a festa junina é uma festa marcadamente cabocla, caipira, ligada com o ciclo agrário, com as produções, as comidas são basicamente todas manufaturadas, processadas dentro do arraial com a colheita daquilo que a própria comunidade produz, o milho, a mandioca, o coco, a tapioca, os subprodutos da mandioca, o amendoim. Essa festa, então, talvez seja a expressão máxima do caipira e do homem do campo, que infelizmente pelo crescimento urbano, os grandes centros e a concorrência, o êxodo, que desde os anos 50 vem sofrendo o campo em detrimento da cidade, essas festas têm perdido a sua puljança e talvez até a sua naturalidade. Elas subsistem hoje graças ao incentivo de secretarias de cultura e de iniciativas de instituições como os colégios. Aí está claro o nosso colégio Medianeira que todo ano tem nessa festa talvez um dos acontecimentos mais festivos e onde as crianças aprendem a reproduzir essa cultura muito genuína que cristaliza as nossas raças indígenas, africanas e portuguesas numa grande unidade expressiva que é a festa junina. e o